Viva! O ano termina, e nasce outra vez, então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo, então bom Natal! E no novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem, então é Natal, para o enfermo e para o são, para o rico e para os pobres, um só coração, então bom Natal, para o branco e para o negro, amarelo e vermelho, para a paz afinal, então bom Natal, e um ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem, então é Natal, e o que a gente fez, o ano termina, e começa outra vez, e então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo, então bom Natal, e um ano novo também, e seja feliz quem souber o que é o bem, Então é Natal, E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Estima na casa que morreu E nasce outra vez Estima na casa que morreu Estima na casa que morreu Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam o que é bem E então é Natal Para o inferno e pro são Pro rico e pro pobre Não só coração Então bom Natal Amarelo e vermelho Para o inferno e pro amor Amarelo e pro amor Amarelo e pro amor Então bom Natal Amarelo e pro amor 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 Amém, 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 amém Amém, 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 amém Amém, 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 amém Amém, amém, amém 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 Amém